Hoje é dia de GEM TV e você. E você está no convite para acompanhar a entrevista com o doutor Douglas Alba, cardiologista, que nos fala de cuidados importantes com o nosso valioso órgão, o coração. No quadro Sustentabilidade, a bióloga Marina Petsen esteve na Flor Delis Prosa e Café, mostrando como ações de sustentabilidade podem ser implantadas no ambiente comercial, como uma empresa pode contribuir com o meio ambiente e o entorno que ela vive. E ainda, claro, no bloco musical, a boa música da dupla paranaense Lucas e Diego. Eu fosse você não perderia por nada, é logo mais às 20 horas, pelo aplicativo GEM TV Play, na telinha da GEM TV e também ao vivo pelo Facebook.